Vamos começar com a história do, brujo. Meu bisavô era bem jovem, e o avô dele ainda estava vivo. A vila estava sob algum tipo de corrupção. As pessoas ficavam muito doentes, as vacas morriam dia após dia, e as árvores davam frutas ruins. Haviam boatos circulando sobre um, brujo, um bruxo pela região. Em muitas lendas mexicanas, você ouve de um bruxo sendo uma pessoa na vila que usava poderes malignos, assim como os skinwalkers dos Navarro. Acima da vila também havia um tipo de urubu selvagem. As pessoas o chamavam de, o pilote, o urubu de cabeça preta. Todo mundo sabia que aquele devia ser o brujo. Nas próximas semanas, coisas ruins começaram a acontecer quando o urubu aparecia voando sobre a vila, e às vezes até entrava nas casas. Ele tinha uma risada sarcástica quase humana, tipo, rá rá rá, que ele fazia sempre que alguma coisa ruim era descoberta. O pai do meu bisavô percebeu logo, e sabia que algo devia ser feito. Ele observava voar, e sempre que o bicho descia, ele corria pra cima dele com uma machete. Uma vez ele pegou ele de jeito, quase rasgou ele inteiro. O urubu, caindo aos pedaços, ainda tinha vida nele, e saiu voando. Ele voltou algumas semanas depois, sem sinal de corte algum. Nesse tempo, as pessoas acharam vacas mortas em um rancho, com o sangue completamente drenado. Os moradores da vila começaram a arranjar cachorros violentos depois daquilo. Passando uns meses, o brujo ainda tá fazendo o de sempre. Roubando animais pequenos, pintinhos, gatinhos, porquinhos, e estraçalhando e comendo eles. O meu bisavô, Matias, foi avisado pelo pai pra levar os cachorros com ele pra todo lugar, por causa do brujo. Os cachorros eram mansos com todo mundo, mas latiam que nem doidos sempre que o urubu aparecia voando. Era como um latido de um medo primordial, agressivo e louco. O Matias estava andando pra fazer umas compras, quando de repente os cachorros começaram a latir. Não tinha urubu no céu. Ele olhou em volta, e viu um velho vestindo trapos, ou observando em uma vala. Os cachorros saíram de controle, e começaram a perseguir o velho. O Matias foi atrás deles pra impedir que matassem o cara. Quando ele chegou perto, viu que tinha algo errado com o velho. Ele tinha garras de pássaro no lugar das mãos, com pernas finas e cheias de escamas. O Matias deu uma olhada rápida em seu rosto, e ele parecido com o de um rato. O velho foi em direção ao Matias, sem se preocupar com os cachorros mordendo seus membros. Que ficou lá paralisado, enquanto ele se aproximava. Então, ele acordou em casa. Aparentemente ele tinha apagado por dois dias. O pai dele disse o que aconteceu. Quando ele ouviu os cachorros latindo, ele correu atrás dele e levou a machete junto. Quando o encontrou, ele estava só parado lá, olhando pro nada, enquanto o velho ainda estava lutando com os cachorros agarrados nele. O velho correu muito, muito rápido, quando meu bisavô chegou lá. Meses com o brujo fez as pessoas se mudarem, fugindo para outras vilas. As frutas não estavam comestíveis, e o gado estava muito doente, com bezerros morrendo muito jovens. Meu tataravô, Arturo, tomou a responsabilidade de caçar e matar o brujo de vez. Levou uma semana rastreando o brujo, observando o urubu voando a alguns quilômetros de distância. Durante a noite, Arturo e outras três pessoas acharam a floresta que a coisa pousava de noite. E então eles encontraram uma cabaninha, feita de vários gravetos amarrados. Eles a viram por causa da luz que saía de dentro, e mais tarde descobriram que era uma fogueira. Então, o mais corajoso do grupo levantou, tirou a blusa, e começou a cortar os gravetos com a machete. Lá no meio era tipo uma casinha, e lá ele viu um homem dormindo. Ele começou a golpear o homem, e quando ele começou a gritar, os outros se juntaram, cortando o velho, de novo e de novo, a noite inteira. E, quando tiveram certeza que só tinham sobrado os fiapos de carne, eles queimaram a floresta do brujo inteira. Eles voltaram na tarde com um sacerdote, e enterraram tudo debaixo de pedra. Aquilo tudo foi explicado de maneira bem gráfica para toda criança na vila, incluindo meu bisavô Matias. Porque na vila sempre devia ter alguém preparado, que soubesse matar uma dessas coisas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto